Abertura 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 Noutra época teria se lançado sobre mim para me agredir. Componha-se, menina. Você é esposa dele. Eu terei que matar um dos dois. Não, você não. Para isso tem a mim. Nunca vai me perdoar, né? Maria, por que continuar lutando contra este amor que nós sentimos um pelo outro? Um pelo outro? Mas será que eu vou ter que me cansar de dizer que não é verdade? Que eu não te amo? Você sempre me amou. Isso foi antes, quando acreditava nas suas mentiras. Quando era ingênua ou uma ignorante. E quando não percebia que você só estava brincando com os meus sentimentos. Agora não. Eu não acredito. Maria, se antes era apaixonada pelo seu pigmalhão, mesmo sendo bêbado e canalha como era, como é que agora que ele mudou tanto, não vai amá-lo? Tenho que tirar o Luiz Fernando da minha cabeça. Tenho que fazer isso. Mesmo que me doa muito. É, quero, Vlad. Aceito ser a sua namorada. Eu posso te ajudar e muito, Soraya. Essa rival é a menina adotada que você tinha me falado, não é? É, ela mesma, eu já te disse. Maria do bairro. Não acha que eu posso tentar namorar essa Maria do bairro e tirá-la do caminho do seu marido? Você sabe. Eu te amo. Você me ama. Eu te amo, sim, mas... Mas, olha, eu desisto, tá? Mas eu não desisto. Nunca amei como amo você. Me deixa. Me deixa, por favor. Já tá satisfeito, né? Fica sabendo que... que isso, em vez de nos aproximar... vai me afastar. Já dei a Maria do bairro... sua primeira dose de morte. E como é que foi no trabalho? Ai, Lupe... Não sou mais secretária do Luiz Fernando. E por quê? É que Luiz Fernando não me deixa tranquila. E pra evitar a tentação... é melhor eu não ser mais a secretária dele. Que bom. Vamos pra mesa? Luiz Fernando acaba de chegar... e quero dizer uma coisa a ele. Eu estava esperando você. Agora sou eu que tenho notícias surpreendentes para dar... como você fazia. Ah, é? E que notícias são essas? Que Maria e eu estamos namorando. E eu vou me casar com ela. Então, era verdade. Eu disse, você não quis acreditar. Eu não esperava uma coisa dessa de você. Está se vingando pelo que eu fiz a você uma vez... mas eu estou arrependido. Não estou me vingando de nada. Acontece que entre você e eu não pode existir nada. Você não é um homem livre. Eu disse que bom de você é. Gostava esperar. Chega, tá? Chega, Luiz Fernando. Você não o ama. Não gosta do meu irmão. Escuta aqui. Não te ama, ô tapado. Entenda. Maria se refugia em você... por despeito para se afastar de minha vida. Mas ela não te ama. Não vai te amar nunca. Nunca. Desejou mais alguma coisa, senhor? Maria, já chegou? Sim, senhor. Estão todos menos a senhorita Vanessa, mas... Mas o que, Carlota? Bom, não pensem que é fofoca minha... Mas ao passar hoje pelo senhor Luiz Fernando e pelo senhor Vladimir... vi que estavam discutindo pela Maria do bairro. Diga à senhorita Maria que venha, por favor, Carlota. Sim, senhor. Eu vou ver o que houve. Não, Vitória. Deixe a Carlota aí. Fique aqui comigo. Não se preocupe com o que o Luiz Fernando disse. Farei com que você me ame. Eu conquistarei seu coração, Maria. É que você não devia ter dito para ele que nós vamos nos casar. Não falamos ainda sobre isso. É a meta que eu quero alcançar. Tornar você minha esposa. É o lógico, não? Você não concorda? Claro, claro, claro que sim, Vlad. O senhor Fernando disse para subir, senhorita Maria. Meu tio não vai descer para comer? Não. Não se sente bem. Vlad, eu não demoro. Eu vou ver o que meu tio Louro quer. Entra. Dá licença. O senhor não está bem, tio? Não se assuste. Acho que estou me tornando um pouco preguiçoso. É que a Carlota disse que o senhor... Carlota sempre exagerando. Imagino que também deve ter exagerado quando nos disse que Luiz Fernando e Vladimir estavam discutindo por sua causa. Mas então é verdade, Maria? É, tio Louro. E por que isso, Maria? Por quê? Maria e eu estamos namorando e vou me casar com ela. Não o ama. Eu sei. Gosta é de mim. Maria o aceita para me tirar de sua vida. Mas eu não vou permitir. Não vou permitir. Tenho que contar duas coisas. Fale. Estamos escutando, Maria. A primeira é... É que hoje eu desisti de ser a secretária do Luiz Fernando. Mas por que, Maria? Ele lhe faltou com respeito? Não. Não, é que... Olha, eu não quero escutar mais comentários como os da Soraya. Não quero que pensem dele e de mim, o que não é, tio. Mas o Luiz Fernando não gostou e está muito chateado. Então Vladimir não tem motivos para que Luiz Fernando discuta com ele. Ai, dona Vitória, é que... Ai, bom... Eu... Eu aceitei ser namorada do Vlad, né? Mas Vladimir e você... Não, não, dona Vitória. É que acabamos de conversar ontem. Gosta dele? Tenha confiança em nós, como sempre. Não é paixão, tio Louro. E o Vlad já sabe disso. Espere que seja melhor, Maria. Há muito tempo, desde aquele dia em que a gente foi dançar... O Vlad disse que me amava e... E eu sempre disse que não seria possível por... Bom, porque eu era apaixonada por outro. E ele continua insistindo e... Ontem eu disse que sim. Acho que com o tempo eu posso chegar a gostar muito dele. Vladimir é tão bom. Vladimir está satisfeito? Né? Né? Né?